Anime Champions acaba de atualizar e agora... Transferable Mystic Skin? Hum, isso aqui é interessante. Agora temos nova... a nova raid da próxima semana, ou seja, não teremos raid toda semana. Duas missões de Halloween, skin... alguma coisa com as skins, skin autolook... Ah, mano, ô, papo reto, mano. Eu sabia que eu não devia ter feito isso, eu sabia, porque basicamente, mano, o que que acontece? Eu... como é que eu posso explicar? Eu, sem querer, dei scrap na minha skin do Takeshi. Então eu tô sem minha skin do Takeshi, mas tudo bem, né? Tudo bem, ó, posso melhorar agora meu inventário aqui também. Ah, eu tô gastando meus diamantes, mano. Pô, não vi que eu tava gastando meus diamantes, não. É... eu vou guardar isso aqui, que eu não quero desperdiçar meus diamantes, não, né, mano? Então já vamos pro que interessa, porque agora a gente pode comprar aqui o negócio da backpack. Enfim, mano, eu... como eu disse, não tem raid. Acho que a raid só vai atualizar daqui um tempo. Então tá tudo bem. Eu tava tentando fazer raid porque eu perdi a minha skin do Takeshi. Mano, que merda, cara! Mas a gente não tá aqui pra falar disso, né? Então já vamos aqui pras... pras Chimera Ants, né? Isso daí depois a gente recupera, mano. Papum, pão dos pirulitos, daí a gente faz rapidão. Então já vamos liberar aqui o nosso próximo local, né? E, ó, 55 bilhões, vamos comprar aqui. A gente tem trilhões, muito money. A gente não tem que se preocupar com isso. E pronto! Estamos aqui no novo mundo. O mundo de Chanton Man, né, mano? Então, ó, a gente já tem a missão aqui. Diminuíram a quest raid pra 50? Como assim a quest raid pra 50? Tá falando do tempo? Tá, não entendi. Isso daí depois eu vejo. O carinha já tá de nobar ali. Deixa eu só tirar aqui. Ah, mano, eu tô muito triste, cara. Eu tô muito triste, mano. Eu sabia que eu não tinha que ter mexido, mano. Eu sabia que ia lançar isso aqui agora. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem. Eu sei que tem uma parte em que a gente consegue andar no trem. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai conseguir nada além disso, ó. Ali é por quest, então eu preciso liberar por quest. Mas, cara, o mundo tá bem bonito. Tipo, eles não... Mano, não tem nem o que falar. Cara, Chanson Man tá simplesmente sensacional, né? É... E... Mano, tá muito bonito mesmo. Tipo, tá os demônios aqui, enfim. É... E, ó, as esferas são tipo potita, mano. Vamos... Já vamos liberar aqui. Nossa! Nossa, pera aí, pera aí, pera aí. Que aqui mexe no coração, hein, mano? Deixa eu já mexer aqui. E vamos pegar um de cada? Tá, beleza. Já peguei um de cada. Isso daqui a gente já pode... É... Virar feed. 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 E feed. Lembrando que... Provavelmente deve ter novo level cap. É, 120 de level cap. Então, primeiro, vamos equipar aqui a Kobe. Que é aquela menina medrosa, né? É... Tipo, eu não vou lembrar exatamente os nomes de cada um. Porque, pô, faz um tempinho, né? Faz um tempinho, tá ligado? Que eu não assisto o Chainsaw Man. E daí você já tá ligado como é que é. Vamos ver como é que é a habilidade dela. Eu lembro que ela pegava a faca lá. É... Ela joga as faquinhas dela ali. Legal pra caramba. Tá. Agora a gente tem a... Não é Yamato, né? Eu não lembro o nome dela. Mas eu sei que ela, tipo, era bem amigo do Dendy e tal. E do... E do cara da... Caramba! Legal demais! Bonito, mano. Gostei, gostei. Não achei ruim, não. Tá. E aqui a gente tem a Power. A Power, eu lembro. A Power não vai nem adiantar atacar aquele ali. Vamos atacar esse daqui. A The Halloween era 100, 50. Tá. Isso daí depois a gente vê. Vamos ver o ataque da Power. Nossa, muito bonita as animações de sangue dela. Muito show, muito show. Tá. A Power... Cara, eu acho que a Power poderia ser até, tipo... É, rara, né? Mas eles gostam muito desse do Anjo aqui. Tipo, eu não sei qual que é a brisa do... Desse do Anjo. Eu sei que, tipo, quem chega perto dele vai perdendo tempo de vida. Tipo, é uma parada assim. Vamos ver o que que faz. Pegou a espada. Caramba! É a Light do Blox Fruits? Decretado. Light. Agora a gente pode pegar aqui o Khan, né? O Khan. Khan. Vamos ver aqui se ele vai derrotar. Eu acho que eu não vou conseguir ver a animação dele total, né, mano? Provavelmente ele vai derrotar. Vamos ver. Será que ele invoca a Raposa? Ah, não. É só a Katana mesmo. Ah, não! Ele invocou! Ele invocou! Mentira! Vamos aqui no Rogging. Vem cá, ataca aqui. Ele atacou, mano. Ele atacou! Eu não acredito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Khan. Mano, e aparece aqui ele falando, pô, que da hora. Da hora, da hora. Então, já vamos colocar meu time de sorte aqui de novo. E vamos pegar um dengizinho aqui pra gente ver logo. Né? Porque aqui, mano, acho que no máximo 10, já foi 3. No máximo 10 a gente pega. 4, 5, 5, 6, 7, nossa, quer ver que a minha zica vai ser 8, 9, pô, no 10, vai. Pô, eu mesmo me ziquei, mano. Eu mesmo me ziquei. Se eu não tivesse falado que, tipo, ia pegar no décimo, eu tinha pegado. Pô, mano, me ziquei, cara. E, ó, eu já vou fazer o seguinte. Ó lá, acabei de pegar. Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou selecionar aqui o Gon pra ele ir ganhando o coisa... Nossa, mano. Ô, eu caguei no Takeshi ali, mano. Tá, vamos ver aqui o nosso querido Dendy, né? E, cara, isso aqui deve ser muito louco. Ele tá de motosserra, né? E a gente ainda tem que ver se a gente pega o Mítico, né? Vamos ver. Cara, qual será que é o Mítico daqui? Nossa. Puxou a corda. Vrum, vrum, prau. Caramba, mano. Que louco, velho. Que louco. Não, olha a animação disso aqui de novo. Merece. Ó, puxa as cordas. 3. Ficou doido. Nossa, mano, muito da hora, cara. Muito da hora. Pra ter nem que questionar. Pô, cara. Eu tô muito triste, mano. Tô muito triste. Porque eu... E, tipo, isso foi agora, tá, rapaziada? Isso foi agora, tá? Tem a missão aqui pra gente poder fazer. Né? O Dely tá falando pra mim que tem a missão ali do... Das abóboras. Mas eu acho que isso daqui é... É diário? Crimson Rose. Ah, fim de Skarscrawl. É, deve ser... Não que deva ser diário, né? Eles adicionaram missões aí de Halloween. Pô, mano. Fiquei triste. Porque agora, né, mano? Caguei. Joguei minskim do Takechão da Massa pra fora, né, mano? Aí também foi vacilo do papi, né? Mas, enfim. Ficou muito legal. Né? Aqui a... A... Pô, provavelmente, mano. O dungeonzinho vai vir forte, né? Vai vir daquele jeito. A gente pode upar o Gon também, né? Eu não vou ficar perdendo tempo. Eu lembro que eu tinha uma... Eu acho que é essa daqui, ó. A... A minha botinha... Ela... Ela, tipo, drena 10% de XP, né? Então eu já vou fazer o seguinte. Vou ativar um XP Bust. E vamos roletar aqui. Vou deixar roletando. Mano, próximo vídeo pra vocês. Vou ter a alegria completuzão. Da hora. Tranquilo. Supimpa. Legal. E, velho, tá muito da hora. Tô louco pra desbravar o resto do mundo com vocês.